E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora entrar no cassino! Bora lá então, pessoal! Exatamente! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que você vai fazer pra entrar no cassino. Eu já entrei no cassino em vídeos anteriores aqui no canal há muito tempo, há mais de um ano. Se você procurar aí, na busca do canal, entrar no cassino, você vai ver que eu já entrei lá sem nenhum problema. Mas agora, pra entrar no cassino, devido a alguns hotfix que teve, a melhor forma é você entrar por algum serviço. Então, primeiro, você entra num serviço. Eu tô indo num serviço do Simeon, retomada na trilha do trailer, mas acredito que pode ser qualquer serviço. Eu fiz nesse. Você vai entrar, chamar o serviço. Pode ir com uma opressor MK2 ou pode ir com o Deluxo. Eu vou utilizar o Deluxo porque eu acho mais fácil pra entrar num hotel que eu vou mostrar pra vocês já já. Pessoal, esse método é muito fácil. Eu aproveito e já peço pra vocês darem like no vídeo, pessoal. Like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aí no mapa a localização do cassino. Então, é importante você deixar ele já marcado no limbo. Aliás, no mapa, porque depois quando você estiver no limbo, você já vai direto pra esse ponto que você vai marcar. Tá vendo esse hotel de luxo que tem aí na frente? Normalmente fica na parte da frente dele uma limusine. Mas isso é quando você não está em serviço. No modo livre, ou se são apenas por convite. Pessoal, reparem a minha vida aí, que eu já morri uma vez. Isso porque eu tentei outro limbo. Não sei se vocês lembram o limbo que fica próximo do eclipse. Ali você morre. Você vai subir por baixo do todo. Vou acelerar o carro. Fiquei um pouco travado aqui. Vou deixar o carro, aos poucos, caindo pro lado direito. Vou desligar o motor. Ligar o motor que é apertando o X. Algumas vezes. Agora acho que vai. Vou movimentando o veículo. Perfeito. Pra cair um pouco no fundo, mais pro fundo, você aperta X pra desligar o motor. Conta até 3, aperta X novamente, liga o motor. Agora, pessoal, reparem bem o caminho que eu vou fazer. É o caminho mais fácil. Até porque é praticamente uma linha reta. Eu vou na frente do hotel onde eu estava. Vou subir essa rua. Me baseando pelo minimapa. E vai seguindo a rua. Vai seguindo esse trajeto. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Pra ele não ficar muito longo. Mas eu estou indo devagar. Pessoal, eu aproveito mesmo, pessoal. E peço pra vocês. Like no vídeo. Like de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí. Ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês. Ajuda muito mesmo. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais dos comandos do HuntersClan estão na descrição desse vídeo aqui. Eu já cheguei aqui embaixo do cassino. Reparem no minimapa. Agora eu vou subindo devagar. Até o meu carro bater. Vai subindo devagar. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Sempre se baseando no minimapa. Essa mancha onde marca que é o cassino. Fique aí. Não saia daí. Perfeito. Cheguei. Vou virando o carro mais um pouco. Subindo mais um pouco. Sentiu que bateu? Aí você já pode parar o carro. Pode descer. Já estou dentro. Um pouquinho mais para frente. Aqui. Vou imbicar o carro um pouquinho mais para cima. Bateu. Vamos ver de novo. Estou procurando um solo firme. Mais para o lado esquerdo. Aqui eu sei que tem solo firme. Então vou parar aqui mesmo. Uma vez que você entrar dentro do cassino. Aí você pode andar tranquilamente. Inclusive nessa parte branca. Onde é o limbo. Você não cai no limbo. Tem algumas poltronas por aqui. Ou sofás por aqui. Para uma ou duas pessoas. Pessoal, reparem só. Lá fora não estão as atualizações que a Rockstar colocou. Nada. Nada da construção. Inclusive está até aquela faixa. Que abriremos em breve. Isso porque você está dentro do cassino. Então você consegue ver. Vamos dizer assim. As imagens antigas. Não é imagem nova. Lá de fora tudo antigo. Mas já já vou no celular para mostrar para vocês. Que nós estamos. Após a atualização dessa quinta-feira. Ou seja. Depois que a Rockstar já colocou. Várias coisas lá fora. Dá para andar com o carro aqui. Mas infelizmente. Você fica travado. Não dá para sair mais. Para sair daqui. Só se cometer suicídio. Ou sair do serviço. Você vai ficar travado. Uma pergunta. Talvez fique na cabeça de todo mundo. Será que dá para fazer o Glit duplicar o Deluxo. Lá no aeroporto. Utilizando esse método. Pessoal. Eu confesso para vocês. Que eu já até tentei. Mas. Eu ainda não consegui. O porquê. Quando você vai lá para o aeroporto. Tem água. Tem uma parte lá que é cheia de água. E você cai na água. E você. Vai morrer. Então. Por enquanto. Eu ainda não consegui. Mas eu vou tentar. Se vocês conseguirem. Avisa aí nos comentários. Beleza? Bom. Estou andando aqui. Olha que demais pessoal. Já estou dentro do cassino. É óbvio. Que. Não vai ser aqui. O limbo do cassino. Será que a gente consegue descobrir. Aonde vai ser o limbo do cassino. Seria bem legal. Mas já já. Quando a Rockstar colocar. A nova DLC do cassino. A gente vai conseguir descobrir. Porque quando você. Entra. Em algum serviço. E você está. Por exemplo. Dentro do cassino. Dá aquele flash. E aparece. Você subindo nas nuvens. Nesse momento. Você consegue ver. Mais ou menos. A localização. Da onde você está. Aí nós vamos descobrir. Aonde é o limbo do cassino. Também quando você comete suicídio. Dentro do cassino. Pode ser que a gente consiga. Descobrir o limbo. Mas acho que isso daí. É um pouquinho mais para frente. Quando a Rockstar. Colocar essa nova DLC. O nome da nova DLC. Vai ser cassino. Por incrível que pareça pessoal. A Rockstar. Não divulgou nada ainda. Mas ela está. Muito próxima. De divulgar um trailer. Eu acho que ela vai divulgar trailer. Ela não divulgou trailer. Na última DLC. Ela simplesmente foi lá e colocou. Não sei. Mas pode ser que venha um trailer novo. Para nós aí. E aí ela venha revelar. Mais algumas coisas. Porque até agora. Não revelou nada. Ela apenas confirmou. Que vai ter essa DLC. Mas mesmo no logo. Que ela colocou. Ela não escreveu o cassino. Olha que demais pessoal. Glitch. Fácil. Fácil. Funcionando. Aproveitem. Aproveitem o que? Já peço para vocês darem like. Aqui no vídeo. Compartilharem com os amigos. Nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda. Se inscreve aí. Ative o sininho. Para receber notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Pessoal. Eu vou aqui no celular. Para mostrar para vocês. Que eu entrei no limbo. Após a atualização. Desta quinta-feira. Ok. Porque lá fora não tem nada. Vocês estão vendo. Não tem nada. A visão que eu tenho aqui. É a visão antiga. Então basta ir no celular. Vamos na Legendary. Mostrar o carro de hoje. Também dá para mostrar as aeronaves. Que estão com desconto. Pessoal. Eu vou trazer vídeos de Glitch ainda. Para a gente conseguir ganhar dinheiro. Juntar um dinheiro. Para comprar a nova DLC. Eu acredito. Já falei isso em alguns vídeos passados. A data provável de lançamento. Não quer dizer que vai ser. Ok pessoal. Provável. Dia 27 desse mês ainda. Eu acredito nessa data. Que é a próxima quinta-feira. E o valor da DLC. Eu acredito que vai ser em torno. De 60 milhões. Tudo que eu acredito que seja. Não quer dizer. Que vai ser. Porque eu não tenho nenhuma informação. Nenhuma confirmação. Oficial da Rockstar. Beleza pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para você. Que venha da LC Cassino. E até mais. Pessoal. Like no vídeo. Olha a faixa lá. E até mais. Boa, 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 boa.